Os bioestimuladores são substâncias injetadas na pele que melhoram a flacidez e podem ser usados em várias partes do corpo. Confira as dicas agora com a doutora Georgia Machado. Doutora Georgia Machado, tudo bem? Tudo ótimo. Você gosta desse clima de Natal? Muito bom, né? Gostoso. Adoro. É a época do ano que eu mais gosto. E é a época do ano em que as pessoas se preocupam mais com a beleza, concorda? Com certeza, principalmente por causa das férias, aquele lance das férias, que as mães ficam mais despreocupadas, que não precisa deixar as crianças na escola, manda para a casa da mãe. Aí é um tempo de fazer procedimentos cirúrgicos, procedimentos ancilares, que são esses que a gente faz no rosto, para não ficar com aquelas indagações. Mamãe, o que foi isso? Mamãe que fez isso? Então, essa época é a época ideal para a gente fazer esse tipo de procedimento. Até porque renova, renova a energia. As pessoas ficam assim, nossa, o ano passa e você vai ficando mais jovem, aquela coisa. Pois é. E o que eu noto é que as pessoas têm procurado muito esses procedimentos até menos invasivos para o rosto. Assim, quando se aproxima alguma data importante, né? Os bioestimuladores, por exemplo, estão em alta? Sim, os bioestimuladores, tanto para o corpo quanto para o rosto. O problema do bioestimulador, quer dizer, que é um problema, é, na verdade, assim, é uma particularidade, é o tempo. Então, tipo, você quer, para o carnaval, você já tem que começar a fazer, porque ele é de 45 em 45 dias, tanto para o rosto quanto para o corpo. Porque ele é muito bom para celulite, para aquela flacidez que a gente tem em abdômen, coxas, faça interna de coxas e braços, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se programar com bastante antecedência. Porque é um tratamento de cento e poucos dias, de 125 dias, mais ou menos. Então, você precisa fazer bem certinho e associar, na verdade, com tecnologia, rádio frequência, para você ter um resultado mais eficaz, que você fique mais satisfeito. O que é que são os bioestimuladores e os benefícios, as indicações? Bem, os bioestimuladores são substâncias, são fármacos, né? Que eu digo, graças a Deus, que já existem nesse tipo de medicação. Porque hoje a gente só, antes a gente só contava com a sorte, né? Fazer uma cirurgia, por exemplo, ainda ficasse flacidez e a gente tinha que se conformar, né? Ou então, aquela paciente que tem uma flacidez acentuada em regiões que você não pode operar, também tinha que contar com a sorte. Agora, não. A gente tem substâncias que a gente aplica justamente de 45 em 45 dias, que dá firmeza à pele, principalmente pescoço, faça interna da coxa, abdômen, faça interna do braço, o próprio rosto, muita gente que faz fios. A gente hoje indica bioestimuladores porque, às vezes, não precisa da tração do fio, mas precisa do lift, do efeito lift. Então, a gente faz essas substâncias, que são praticamente duas, a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático, né? Que a gente aplica, é injetável, é uma substância líquida, a gente injeta e aguarda esse tempo que eu te falei, nesse intervalo de 45 dias. Entre uma aplicação e outra, são mais ou menos três. A maior indicação é para a flacidez, para melhorar essa elasticidade da pele? Parte do corpo, principalmente pescoço, que deixa aquela angústia, né? Aquele pescoço engilhado, é muito angustiante. E o que a gente mais faz, na verdade, é pescoço. Depois vem, até o colo melhor, mas depois vem a região abdominal, né? Que aí parte já para parte do corpo. Aí aplica uma vez, espera 45 dias e aplica novamente. Quantas aplicações? Três aplicações. E é rapidinho a aplicação? É rápida? São aplicações rápidas, né? Que a gente geralmente escolhe fazer com... Pode escolher fazer com seringa ou com agulha, dependendo da prática de cada médico da região. Mas de... bem rápido e tranquilo. Dá tempo para fazer para já entrar... Agora é carnaval. Agora é entrar 2020 com tudo em cima. Agora é carnaval. A gente foi passar 45 dias já... Aproveitar a folguinha para fazer e o resultado em breve. Quem nem gosta de ficar roxinho, às vezes pode ficar roxo. Imagina o pescoço roxo, né? Então é melhor fazer logo. E aí... Carnaval que nos espere, né? É o próximo ano com vida nova, né? Porque você não consegue mais puxar o pescoço. Como você puxar banho, você não tem mais aquela flacidez na barriga, nas coxas, nos braços. Tudo de bom. Incrível, viu, gente? Antes, só a cirurgia. Incrível. Antes eu não acreditava. Sinceramente. Hoje, até porque eu fiz em mim também, hoje eu sou, assim, fã zoca. Fã demais. Muito bem. Essa é a doutora Georgia Machado dando sempre dicas para a gente ficar, ó... Bem bonita. Bem bonita, porque os homens também fazem. Sim, fazem. Beijo, doutora. E até o final do ano, até o último dia do ano, ainda tem dicas da doutora Georgia Machado aqui no Checkup. Então, aguarde. Beijo. Beijo. Beijo.